Dimas, as frentes parlamentares facilitam ou complicam a vida do Presidente da República? Nem facilita e nem complica. É uma frente, um polo de discussão. Todo parlamentar participa de cinco, seis, sete frentes. Uma que interessa a ele especificamente. Outra porque ele entra para ajudar a criação de frentes. Por exemplo, Frente pela Energia Renovável, Frente em Defesa do Meio Ambiente. E tem as frentes parlamentares, Brasil-Estados Unidos, Brasil-França, Brasil-Argentina. Enfim, os parlamentares se organizam, discutem e evidentemente que há um certo lobby. Claro, porque o parlamento é uma casa política e defende interesses. Frente em Defesa do Aço. Tem até Frente em Defesa do Alho? Então, veja. É uma coisa que causa um debate permanente. E é legítimo. Agora, o resultado prático disso depende da frente, depende do assunto, da articulação daquela.